MATEMÁTICA Olá, primeiro ano! Tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje, a nossa aula é de matemática. Abra o seu livro na página 170. Trabalhando com adição e subtração. Sabemos que o símbolo da adição é o sinal de mais e da subtração é o sinal de menos. Vamos para a leitura. Observando uma peça de dominó, Renato escreveu as seguintes adições e subtrações. 6 mais 3 igual a 9. 3 mais 6 igual a 9. 9 menos 3 igual a 6. 9 menos 6 igual a 3. Faça como Renato. Observe as pedras do jogo e escreva as adições e as subtrações que você conseguir. A tia Bíblia irá fazer a primeira com vocês. Vamos lá? Na primeira, nós temos a peça de dominó, onde na primeira parte nós temos 4 pontos e na segunda parte, 2 pontos, que é igual a 6. Então, vamos fazer a primeira adição. 4 mais 2 igual a 6. 2 mais 4 igual a 6. Agora, vamos realizar a subtração. 6 menos 4 igual a 2. 6 menos 2 igual a 4. Bem fácil, bem fácil, não é, primeiro ano? Eu tenho certeza que vocês irão adorar fazer essas operações matemáticas. A segunda, na primeira parte, na primeira parte, temos 3 pontos e na segunda parte, 1 ponto, que é igual a 4. O último dominó, na primeira parte, temos 6 pontos e na segunda parte, temos 4 pontos, que é igual a 10 pontos. Armem as adições e subtrações que vocês conseguiram. Página 171. Atividades. Número 1. Observe o movimento no estacionamento e depois responda. Entraram 5 carros. Depois, chegaram mais 8. Agora, estão saindo 3. Letra A. Letra A. Quantos carros entraram no início? Letra B. Quantos carros chegaram depois? Letra C. Quantos carros ficaram ao todo? Letra D. Quantos carros saíam? Letra E. Quantos carros restaram no estacionamento? Bem fácil. Primeiro, vocês precisam ler, interpretar e depois responder. Número 2. Você sabe como usar uma calculadora? Observe a imagem ao lado. Na imagem ao lado, nós temos uma calculadora. Para essa atividade, você irá precisar de uma calculadora. Peça ajuda do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, ou de quem estiver com você em casa, para usar a calculadora. Eu tenho certeza que vocês irão adorar essa atividade. Agora, descubra se cada operação abaixo é uma adição ou uma subtração. Para isso, é só observar o número que aparece no visor. Depois, complete com mais ou menos. Aí, vocês irão descobrir qual é a operação. Se é uma adição ou se é uma subtração. Na primeira, nós temos 9, 6 e o resultado é 3. Depois, 4, 2, resultado 6. 1, 7, resultado 8. 8, 7, resultado 1. Ao lado, 5, 1, resultado 4. 3, 2 e o resultado 5. 2, 5 e o resultado 7. 8, 6 e o resultado 2. Lembrem-se, para a adição, usamos o sinal de mais. Para a subtração, usamos o sinal de menos. Caprichem na atividade do meio ano. Beijos e até a próxima aula.